Você do sério, o garoto. Zoando na TV é uma divertida paródia que relembra aqueles memoráveis filmes da Atlântida. O filme mostra os apuros de um casal vivido por Angélica e Márcio Garcia, que é transportado para o alucinante mundo da TV durante uma crise no namoro. A história de uma garota super apaixonada e tal, que vive uma aventura dentro da televisão, porque o namorado dela entra dentro da televisão atrás de uma... fica hipnotizado por um anel poderoso. Aí ele entra dentro da televisão e aí ela mergulha na televisão também para salvar o namorado e passa por várias aventuras dentro dessa televisão junto com ele. Eu já fiz cinema, mas nunca tinha feito filme para criança. Estou achando gostoso porque, na verdade, o meu personagem não existe. É um personagem da ficção. Ele é um galã de novela. Não é um ator que faz um galã. Ele é um galã. Ele não sai da televisão. Tanto que, no final, o Angélica quer levar ele para o mundo da realidade. Ele diz, eu não posso. Eu sou apenas um galã. Eu não sei viver o teu mundo. Nós estamos no canal de música. Como é que você sabe? No clima de solto forte. Como é que a gente vai contar o livro? Você que não tem vida, ele sabe. Eu não faço a melhor ideia. Eu quero encontrar o figurino misto que me colocou uma peruca horrorosa. Orçado em dois milhões, zoando na TV a uma coprodução da Globo Filmes e da Angélica Produções Artísticas com distribuição da Columbia TriStar Pictures. O video show esteve presente nas filmagens, conferindo toda a zoação da galera. Foi uma grande homenagem ao cinema. A gente entra na história da ficção científica. Esse sete, por exemplo, é o sete do Ed Wood, que é um cara que filmava de uma maneira mal filmada e que virou culto anos depois. Então, a gente está filmando mal também aqui, que é legal. A gente pode filmar mal, a gente pode errar o tempo todo. Não dá pra mim. Não fala isso. Fala, é bom. Não, fala pra gente isso que pode filmar mal, que a gente aproveita e vai fazer a festa. Tá brincadeira. Quer dizer, o barato do filme é que a gente trabalha em vários estilos. Tem o estilo do terror, tem o estilo da comédia amarrasgada, tem a chanchada, aquela sequência do canal. Enfim, é um entretenimento puro, um entretenimento com um elenco que ajuda bastante, uma equipe maravilhosa. Essa é a minha. Não, nem doeu, nem doeu, viu? Para que você é a sala? Não! Sim! Rápido! Por aqui! Volte! Volte! E o resultado de toda essa zoação, você confere a partir dessa sexta-feira, dia 15, nos cinemas de todo o Brasil. Tentação, 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 você soa mais do meu coração. Tentação, 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 tent